Pode vir tranquilo o Palácio das Pratas, porque ouro, prata, folhado não sai de moda, ao contrário, sempre novos modelos. E aqui você tem direto da fábrica com 10 anos de garantia. 10 anos de garantia. 50% de desconto? Isso aí, 3 vezes sem juros. E olha, pra atingir a tacada é muito fácil, um mínimo de 50 reais. Agora, pagando 3 vezes sem juros, aqui você tem brincos, anéis, que é uma linha mais arrojada, você encontra uma linha mais clássica. Mesmo pra quem vai montar o primeiro mostruário, vocês também tem um cuidado muito especial pra explicar. E o que não vender? Nos trocamos. É fácil demais, né? E aqui você tem preço, olha, de mostruário pronto, esse quantas peças? 50 peças. Quanto? 3 parcelas, 33 reais. É muita peça, você vai descobrir a sua clientela, você vai perceber que é fácil juntar suas amigas, juntar família, e agora por apenas 3 reais e 89 centavos. Anel, folhado a ouro branco. E folhado a ouro amarelo. O detalhe com a pedra, uma linha mais clássica que você encontra, olha que linha moderna. E agora por apenas 1,49 reais. As pulseiras coloridas, que o verão vai arrasar, não é? Você tem, olha só, o colazinho com o pingente, também 1,49 cada peça, e também por 1,49 as pulseirinhas em bolinha. Gente, 1,49, você pode pôr 200, 300%, vai pôr dinheiro no bolso, mesmo assim, tá vendendo barato, não é mesmo? E agora por apenas 69 centavos. Gente, qualquer um desses pingentes. Qualquer um. Ou então esses brincos de argola. Brincos de argola. E olha, já chegando o dia das crianças, você encontra os brincos em ouro, 18 quilates, pro seu afilhado, pra sua menininha aí, pra tua criança tão querida, não é mesmo? Aqui é de segunda a sexta, das 9h18, sábado das 9h14, Santo Amaro, Vila Mariana, Centro, estacionamento grátis. Telefone? 222, sete mil. 222, sete mil. Quer ganhar dinheiro? É aqui, Palácio das Pratas. Você vai revender direto da fábrica com preço muito bom. É aqui, Palácio das Pratas.